Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tipo de pessoas na balada. Sim meu caro amigo, você vai se identificar com esse vídeo. Pois se você não se identificar com esse vídeo, por favor, me conta aqui nos comentários qual tipo de pessoa você é. Lá vai ter aquela pessoa que nunca, nunca para de dançar. Parece que essa pessoa tem um motor enfiado no cu, porque ela nunca para... Isso mesmo, ela não para de dançar em nenhum momento. Dança freneticamente, como se fosse a dança apocalíptica. Você também com certeza vai ver aqueles seus amigos lá, aquele casal que fica lá só trocando olhares, que fica só trocando olhares, cada um em um canto da balada, mas nenhum chega um no outro. Fica tudo se olhando, trocando aqueles olhares, sensualizando. Fica tudo se faz um46. Fica! Fica $1,20..! Vai ter também aquela pessoa online Que tipo de pessoa é a pessoa online? É aquela pessoa que mesmo estando lá na balada não vai desgrudar da porcaria do celular Direto no celular nas redes sociais e não vai largar nem um momento Aquilo porra pra que diabo você foi pra balada porque não ficou em casa Porque não ficou em casa, né? Estou certo E por último, se você não está lembrado em qual dessas pessoas que eu citei você se encaixa Provavelmente você é aquela que bebe todas e fica alucinado Que não se lembra de nada e que confunde pessoas com camelo Exatamente por esse motivo, por essa razão Você não vai se lembrar em qual dessas pessoas você se encaixa E é isso, espero que vocês tenham gostado e se identificado com esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Ah, e comenta aqui embaixo qual tipo de pessoa eu deixei de falar E espero que tenham gostado Um beijo e um abraço, até o próximo vídeo E eu fui